Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas. E com as chamadas de Um Lugar ao Sol começando a serem divulgadas na programação da Globo, além da história que está chamando a atenção e tudo mais, tem uma outra coisa que também está chamando a atenção do público, mas está dividindo opiniões, digamos assim, algumas pessoas gostam e outras nem tanto, que é o filtro usado em Um Lugar ao Sol. E aqui no Rede Rafas a gente é totalmente avesso a essa prática da utilização de filtros em novelas, e é por isso que, assim como o filtro de Um Lugar ao Sol, a gente vai relembrar aqui os piores filtros já usados nas novelas. Já deixamos claro aqui que esse usado em Um Lugar ao Sol não está agradando nem a mim, nem ao Faciello e nem a grande parte dos nossos amigos noveleiros. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, antes de começar a falar sobre esse tema de hoje, é importante deixar claro aqui a diferença entre filtro e direção de fotografia ou direção artística. A direção de fotografia, seja numa minissérie, numa novela ou num filme principalmente, ela é um trabalho totalmente manual. Então é um trabalho que envolve principalmente a luz, e aquela luz que o diretor escolhe que vai dar o tom e o conceito para a fotografia daquela obra em si, que seja uma novela, uma série ou um filme ou qualquer produção audiovisual, até videoclipes musicais. Já o filtro, ele também é um trabalho que possui um conceito, porém, ao contrário da direção de fotografia, que é um trabalho totalmente manual, feito ali no momento da gravação, o filtro, ele é um trabalho totalmente tecnológico, feito na pós-produção, ou seja, na edição. Então é um trabalho totalmente tecnológico, e digamos assim, dependendo da produção, é uma alternativa meio acomodada, um tanto quanto genérica, e muito fácil de ser aplicada. Então, para deixar um pouquinho mais ilustrativo para vocês, uma direção de fotografia, ela depende totalmente da luz do cenário, e é a partir dela que o diretor vai aplicar um conceito artístico naquela obra. Então, por exemplo, eu posso estar gravando esse vídeo para vocês, e utilizar apenas uma luz quente aqui no canto do quarto, ou, se quiser também, eu posso colocar uma luz mais fria. Também posso gravar esse vídeo numa vibe bem Amora Moutner, e usar apenas uma luz no canto, fazendo sombra na outra parte do meu rosto. Eu posso mudar a cor da luz, deixar mais quente, mais frio, enfim. Vai depender muito do gosto do diretor, do conceito que ele quer aplicar naquela cena. E também eu posso jogar mais luz no meu rosto, ou menos luz no meu rosto. Ou seja, isso se chama direção artística. É claro que isso que eu fiz no meu vídeo aqui, nada se compara a uma direção artística de prima numa produção audiovisual, né, gente? Sem comparação. Já o filtro, como eu disse, ele é um trabalho totalmente feito na pós-produção, na edição. Então eu posso colocar aqui para vocês o filtro de Império, ou o filtro de Amor à Vida. Quem sabe esse vídeo numa vibe bem Velho Chico, ou talvez uma vibe bem Breu, bem Joya Rara, que você tem que fechar as cortinas para conseguir enxergar. Ou eu posso gravar esse vídeo para vocês também numa vibe totalmente de Um Lugar ao Sol, onde todas as partes escuras do vídeo são roxas. E essa alternativa de utilizar o filtro em uma novela agrada algumas pessoas, tem algumas pessoas que gostam... E essa alternativa de utilizar filtro nas novelas agrada uma parcela das pessoas, mas também desagrada a boa parte do público. Eu e o Fatielo acredito que a gente se inclui nessa parte desse público que não gosta nem um pouco de filtro. E nem todas as novelas atualmente utilizam esse recurso do filtro. Eu posso citar aqui para vocês exemplos de novelas recentes até, que tiveram uma direção artística primorosa de encher os olhos quando a gente via na TV. Como, por exemplo, Verdades Secretas e O Outro Lado do Paraíso. Ambas foram dirigidas pelo Mauro Menonça Filho, que eu considero um dos melhores diretores de novelas dos últimos anos. O trabalho dele eu acho incrível. É uma fotografia linda de ver na tela. Outro exemplo recente foi Espelho da Vida. A novela poderia ser meio chatinha, meio barrigudinha, demorava um pouquinho para as coisas acontecerem, mas é inegável que a fotografia daquela novela era linda. Uma imagem, assim, bem colorida e que condizia com aquela vibe interiorana, da cidadezinha em que a novela era passada. Assim, era um trabalho primoroso. Algumas pessoas gostam de pegar no pé da Amora Maltner também, porque ultimamente ela encasquetou nos neons, né? Tanto em A Dona do Pedaço, quanto agora em Verdades Secretas 2. Tudo ela gosta de usar neon e tá usando bastante cor vermelha em Verdades Secretas 2. E eu posso ser cancelado aqui agora, mas até o neon de Verdades Secretas e de A Dona do Pedaço é mais conceitual e mais artístico que os filtros que usam aí em algumas novelas. Mas a Amora Maltner também tem trabalhos primorosos. Eu posso citar aqui em Avenida Brasil, que ela fez junto com o José Luiz Villamarim, e também em A Regra do Jogo, que ela foi a principal diretora artística da novela. A novela tinha ali uma imagem meio amarelada, mas é inegável que o trabalho de luz que a Amora usou em A Regra do Jogo, em algumas cenas, assim, era linda de ver. E não são só as novelas atuais que têm uma direção de fotografia conceitual e bonita, não. Eu atualmente tô assistindo Roda de Fogo, e é bem bonito de ver as cenas noturnas, porque o Denis Carvalho, na época, ousou bastante em deixar a novela com uma fotografia bem obscura, pra condizer com o clima da novela, que era totalmente dark. E nas cenas que se passam no período da noite, ele, por exemplo, deixava o cenário todo escuro, e apenas iluminado por uma luz azul, e dava um tom, assim, bem classudo pra novela, sabe? De requinte, assim, bem anos 80. E é claro que quando eu cito bons exemplos de direção artística, eu não posso deixar de citar o Jami Monjardim. Eu sou simplesmente apaixonado pelo trabalho de direção dele, isso porque, em grande parte das cenas, ele utiliza a luz natural, pois é, a luz do sol. Em Tempo de Amar, por exemplo, todas as cenas externas que ele fazia dependia da luz do sol. Então você pensa o trabalho do cara em estudar a posição do sol, o horário que o sol vai estar bom pra gravar, enfim, é uma coisa de gênio. Como, por exemplo, também em Flor do Caribe. E é um detalhe muito curioso, que Flor do Caribe também tinha uma direção de fotografia muito bonita, muito colorida, era de encher os olhos, só que quando ela foi reprisada agora, na edição especial, no horário das seis, alguns editores colocavam filtro pra fotografia de Flor do Caribe ficar mais opaca, menos colorida. O porquê eles faziam isso, eu não sei. E eu odiava quando eles faziam isso, porque a fotografia de Flor do Caribe, pra mim, é irretocável. Mas não, eles colocavam um filtro pra ela ficar menos colorida. Porra, Globo! E é nisso que eu queria chegar, na prática de usar filtro na imagem das novelas. E já vamos citar, já, a que tá sendo reprisada agora, que é Império. Gente, aquela imagem quase que preta e branca, sem vida, sem cor. E é praticamente o mesmo filtro que era usado em Amor à Vida. Porém, Amor à Vida era um filtro que deixava a imagem quase que preta e branco. Já em Império, tem uma coloração ali meio jogada pro azul, tá ligado? Só que totalmente sem cor, entendeu? Você olha tanto pro filtro de Amor à Vida, quanto pro filtro de Império, você vê uma imagem opaca. E o trabalho de colocar em filtro, né? Essas duas novelas era tão escancarado, que eles não colocaram filtro nas chamadas de capítulo. As chamadas de capítulo iam pro ar sem filtro. E daí você até tinha uma esperança, né? Nossa, finalmente tiraram o filtro de Império, de Amor à Vida. Finalmente vamos ver uma novela com uma imagem limpa, né? Colorida, sem filtro. Uma novela com cara de novela. Mas quando o capítulo ia pro ar, a gente via esse tipo de coisa aí. E ao contrário de Império e Amor à Vida, que tinha uma fotografia quase que preta e branca, em 2013 a gente se deparou com um tremendo breu em Joia Rara. Em algumas cenas que você não conseguia enxergar praticamente nada. E não conseguia mesmo, gente. Porque a novela passou ali no período de horário de verão, quando tínhamos horário de verão, né? Então você tinha que fechar a cortina, você tinha que deixar a casa totalmente escura pra conseguir enxergar alguma coisa na TV. Porque o filtro era muito escuro. O que a Amora Maltner fez de... Ah, só que faltava. Pois é, gente. A gente tá falando de direção artística aqui. Eu vou ter que adotar um outro conceito de direção artística. Ainda bem que eu tenho essas luzes aqui pra me auxiliar. Porque a luz do meu quarto resolveu piscar. Resolveu dar uma de Stranger Things aí. Tá na vibe de Halloween, né? Querendo me assustar. Então vamos seguir o vídeo daqui. Mas enfim, o que eu tava falando é que o trabalho que a Amora fez em Avenida Brasil, em A Regra do Jogo, que eu considero muito bom, ela não fez em Joia Rara, porque fez um breu. Você não conseguia enxergar quase nada na novela. E eu acho que dos últimos anos, um dos filtros que mais incomodou o público, com certeza, foi o de Velho Chico. E é uma coisa que fica bem ali em cima do muro, bem meio termo, que Velho Chico tinha uma direção artística, uma direção de fotografia totalmente conceitual. Porém, não sei o que deu na cabeça do Luiz Fernando Carvalho, que resolveu tacar um filtro ali, onde deixava a imagem com uma nitidez gritando, com um contraste ali nas alturas. Uma imagem muito grosseira, sabe? Uma imagem muito forte. E dava uma vibe muito pesada pra novela. Eu sei que, assim, até hoje, quando fala quais são os piores filtros de novela, Velho Chico, acho que é o primeiro disparado que a galera não gostou. Frizo aqui, realmente, foi um trabalho que tinha um conceito, casava com a proposta da novela. Se a proposta da novela era ser uma novela carregada, pesada, né? Porque o filtro em si dava essa carga pra imagem da novela, sabe? A nitidez nas alturas, o contraste muito alto, o aspecto de sujo, parecia que tudo era sujo, sei lá. Vai saber o que se passa na cabeça dos diretores, né? E eu acredito que o fracasso de Velho Chico, digamos assim, grande parte se deve ao filtro. Porque muita gente esperava que a fotografia de Velho Chico, a imagem dela, fosse uma vibe bem O Rei do Gado, né? Porque a gente sabe que Velho Chico era pra ser uma novela das seis. Porém, ela foi remanejada pras nove devido ao sucesso da reprise de O Rei do Gado. Então, muita gente tava esperando, nossa, vamos ver uma novela rural igual O Rei do Gado, né? Finalmente. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente, em Velho Chico. Eu acreditava que esse filtro, né, seria só na primeira fase. E ali na primeira fase até que tinha, né, um motivo por ser primeira fase, por ser uma época antiga e tudo mais. Só que esse filtro permaneceu. E ficou mais esdrúxulo, digamos assim. Porque, além desse filtro, também tinha toda a direção artística da novela. Que não dava pra entender se era uma novela de época ou se era uma novela contemporânea. Porque se passava em 2016, mas tinha muitos acessórios antigos. O figurino dos personagens não casava, não batia com o 2016. Então, assim, foi uma coisa de louco, foi uma bagunça, né? Eu sei que teve um conceito e tudo, mas é fato que esse foi um dos fatores que afastou o público de Velho Chico. Tem uma novela aí que ela se tornou um dos maiores sucessos dos últimos anos, tanto na sua exibição original, quanto na reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Eu tô falando de Eta Mundo Bom, esse fenômeno do Valsir Carrasco, que arrematou o público com a sua história cativante e os seus personagens memoráveis. E ainda bem que o Valsir soube fazer uma história que cativasse e prendesse o público na frente da TV. Porque se dependesse do filtro dessa novela, gente, o público ia voar pra longe da TV mais do que a Sandra voou levando o coice do Policarpo. Porque, sério, gente, era um filtro muito feio, ele era extremamente amarelado e tinha umas colorações, assim, em volta, que não ornavam muito com aquele amarelo, cor de cocô, sabe? Tipo, é uma coisa muito feia, é uma coisa muito forte. Você vinha, né, do horário das seis com aquela fotografia linda de Além do Tempo e chegava com aquele filtro de Eta Mundo Bom. Como eu disse, ainda bem que o Valsir soube construir uma novela que prendesse o público e que fizesse sucesso. Porque, olha, gente, o filtro é uma coisa, assim, que não me desse, entendeu? É muito forte. É óbvio que, com o tempo, você se acostuma com o filtro da novela, mas, querendo ou não, não é aquela imagem convidativa, não é aquela imagem que é agradável de ver. E eu tenho uma cisma com cor amarela, gente. Pra mim, os filtros de Eta Mundo Bom e de Velho Chico são dos piores. E, claro, pra encerrar esse vídeo, é impossível não falar do filtro de Um Lugar ao Sol que já nas chamadas tá chamando muita atenção e muita gente não tá gostando desse filtro roxo. Que dá pra ver claramente que é um trabalho totalmente feito na edição. É um trabalho que qualquer aprendiz de edição de vídeo consegue fazer. Porque, assim, gente, é muito fácil. É só você ir lá na paleta de cores, na correção de cor e aplicar roxo nas partes escuras do vídeo. E a esperança de todas as pessoas que não gostaram desse filtro de Um Lugar ao Sol é de que, quando os capítulos forem ao ar, eles tirem esse filtro. Digamos que estamos com esperança de ser o inverso do que fizeram em Império e Amor à Vida, nas chamadas de capítulo. Não tinha filtro. Quando o capítulo ia pro ar, ia com filtro. Então, que Um Lugar ao Sol seja o inverso. Nas chamadas tenha filtro, pode carregar filtro. Mas, quando o capítulo for ao ar, por favor, Globo, assista esse vídeo e tire o filtro. Deixa aquela imagem bem bonitinha. E esse filtro de Um Lugar ao Sol, a gente pode dizer que é uma característica ou até mesmo um vício do diretor da novela, que é o Maurício Farias, que é o mesmo diretor da série e do filme da Hebe. E, pra quem assistiu, deve se lembrar que a imagem era praticamente a mesma, né? Tinha uma fotografia bem clara, porém, eles tacavam um filtro roxo na imagem da série. E é a mesma coisa que tá acontecendo com Um Lugar ao Sol. E você vê que Um Lugar ao Sol tem um trabalho artístico, porque nas cenas noturnas, principalmente, eles usam uma luz azul clara, quase um azul piscina, sabe? Um azul marinho, que dá o tom ali, deixa uma vibe bonita. Porém, eles tacam roxo, gente. Que daí, parece que não orna, entendeu? Não vai, não casa. Causa um incômodo. Isso sim. E eu espero, não somente eu, como boa parte das pessoas que não gostaram desse filtro de Um Lugar ao Sol, esperamos que os diretores repensem esse filtro e tirem da novela. Assim como o Mauro Mendonça Filho tirou as barras de O Outro Lado do Paraíso, que as chamadas de estreia estavam com as barras laterais. E daí a galera já começou a reclamar, falou que aquilo era uma novela, não era uma série, não era um filme. E ele foi lá e tirou as barras. Então, Maurício Farias, pelo amor de Deus, tira esse filtro de Um Lugar ao Sol e deixa a imagem bonitinha, tá? Uma imagem limpa, bonita, sem filtro carregado, como o Pantanal vai ter, por exemplo. O Pantanal teve algumas imagens divulgadas semana passada e já chamou a atenção, porque tem uma imagem bem forte e sem filtro nenhum. Teve um conceito artístico ali. Tomare, tomare que o Papinha, que é o diretor de Pantanal, não pegue lá um filtro verde musgo esgoto e taque na novela, assim como ele fez em Império, fez em A Força do Querer também. É muito engraçado que o Papinha, nas cenas externas, né, ele não usa filtro, né? É bem raro, ele deixa a cor ali bem viva. Mas, quando é cena interna, ele taca uma coloração. Em Império, ele tacou um azulado. Em A Força do Querer, ele tacou um verde musgo ali, sabe? Tomara que ele não faça isso em Pantanal, pelo amor de Deus. E o vídeo de hoje tá chegando ao fim, mas antes eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam dessa prática dos diretores colocarem filtro nas novelas? Comenta aqui embaixo se vocês gostam. Se vocês não gostam, comenta aqui qual dos filtros que eu falei vocês também acham que foi horrendo, que foi desgostoso de ver na TV. Comenta também algum outro filtro, alguma novela que usou filtro, que eu acabei esquecendo de falar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo aquele regadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma olhada, vê se o sininho tá ativado pra você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafa. Compartilha esse vídeo, manda pros amigos, manda pra bolha noveleira, manda pros familiares, enfim, manda pra todo mundo. E rumo aos 60 mil inscritos, tamo quase lá, hein gente? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando nos 100 mil inscritos. Será que em 2022 vem aí os 100 mil? Torcemos pra que sim. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Um grande abraço. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.